Essa canção é pra você que está aí nos assistindo e tem vivido fases difíceis, que até parece que Jesus não está com você, mas fique tranquilo, Jesus está no barco e vai ficar tudo bem, porque nós estamos firmados na palavra que Ele lançou sobre nós, em nome de Jesus. Estava tudo bem, foi Ele quem mandou, vamos para o outro lado, foi a ordem que Ele nos deixou. Estava tudo bem, todos em comunhão, esperando uma palavra, um sinal do Mestre, uma direção. A tempestade cresce, o barco balançando de um lado pro outro. As ondas se enfurecem, e Jesus em silêncio, e isso me apavora. O Mestre está dormindo em meio à tempestade, o que será de nós agora? Escute isso. Eu permiti o vento para te ensinar, porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar, e se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu quem prometi que você vai chegar, mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar, um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado pro outro. As ondas se enfurecem, e Jesus em silêncio, e isso me apavora. O Mestre está dormindo em meio à tempestade, o que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar, porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar, e se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu quem prometi que você vai, mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar, um lindo testemunho você vai contar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar, um lindo testemunho você vai chegar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar, um lindo testemunho você vai chegar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar, um lindo testemunho você vai chegar. Vai chegar do outro lado, vai chegar do outro lado, vai chegar do outro lado. Não mata a tempestade, ela não vai te matar. Se eu falei, continue no seu barco. Não mata a tempestade, não mata a tempestade, não mata a tempestade. Não mata a tempestade, não mata a tempestade, não mata a tempestade, não mata a tempestade. Eu permiti o vento para te ensinar, porque estás com medo, é só confiar. Eu permiti o vento para te ensinar, um lindo testemunho você vai chegar. O barco não afunda se eu não mandar, e se eu quiser, tu anda sobre o mar. Oh yeah! Eu prometi que você vai chegar. Oh, basta só uma palavra. Basta só uma palavra e tudo vai mudar, um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você vai chegar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Amém.